Uma notícia urgente, porque uma carreta tombou agora pela manhã no Rodoanel aqui em São Paulo. Inclusive, nós temos imagens aéreas do local e quem tem todos os detalhes é o melhor comandante, um dos melhores jornalistas do Brasil, meu amigo, comandante Amilta Carreta Carroceria ali, comandante, ficou completamente retorcida. O que será que aconteceu para que o motorista perdesse o controle e chegasse a tombar essa carreta, como nós estamos mostrando agora nas imagens, e essas madeiras ficassem espalhadas dessa forma, em comandante? Bom dia, Marcão, bom dia. Segue em direção a Carapicui, a direção a Raposo Tavares. Nesse ponto aqui, Marcão, você tem uma ideia, olha o que aconteceu. A carga tombou, é aquele negócio, inclusive tem ali um radar que marca 60 por hora, ou seja, não foi excesso de velocidade. Provavelmente a carga não estava bem colocada, provavelmente, tá, Marcão? Aí a carga acabou fazendo força, jogou toda essa energia para a direita, o caminhão acabou tombando. Não há informação de feridos, mas o grande problema é que vai demorar, Marcão. Danilo, mostra para nós agora o reflexo desse acidente. A gente travou a Castelo Branco, travou o Rodanel. Quem sai da Castelo Branco, quem vem também de São Paulo e pega esse acesso do Rodanel, que segue em direção a Regis, em direção ao litoral, não tem saída, Marcão. Essa é uma grande armadilha do trânsito. O motorista entra, o caminhoneiro que vai seguir em direção ao litoral, não tem a alternativa. Tem que ficar realmente parado. É uma pena, viu, Marcão? Lá embaixo tinha uma saída, eles fecharam para favorecer aí o pedágio. Então, nesses casos de emergência, o que não tem o que fazer? O motorista vai ter que ficar parado, esperando. Isso vai complicar. Te garanto, Marcão, até lá por volta das 12 horas, ainda teremos complicação nesse ponto. Olha, comandante Amil está trazendo agora. Mostra para mim, nós estamos mostrando trânsito agora. Só um ponto de referência, comandante, mais uma vez aqui para o nosso telespectador que está saindo de casa agora e tem que passar por esse local. Me dá mais uma vez um ponto de referência de onde foi o acidente e aonde está realmente congestionado, meu irmão. Pois é, Marcão. Danilo, vou mostrar direitinho para você. Danilo, mostra o ponto do acidente, olha. É bem nesse ponto aqui, olha. Aqui já é o Rodoanel, segue em direção a Carapicuíba. Agora ele vai abrir e vai mostrar para nós. Agora dificultei a vida do Danilo, né? Fechei. Mas vamos abrindo devagarzinho, nós vamos abrindo. Vão voltando no sentido Castelo Branco. Ou seja, motorista que sai da Castelo Branco, vindo do interior ou vindo de São Paulo, passa pelo pedágio e segue em direção a Raposo Tavares, não tem o que fazer, Marcão. Depois que ele caiu nessa armadilha do trânsito, não há saída, não há alternativa. É uma falha nessa construção, Marcão. Porque principalmente nesse ponto que tem muitos acidentes, teria que ter uma saída. Ó, o Danilo abrindo para nós. Olha o nó que deu no trânsito, Marcão. Por isso que eu disse para você, eu acho que vai demorar bastante para poder resolver esse embrólio, né? Como diz o pessoal no interior. Vamos abrindo, vamos voltando na direção aqui, ó. Vai indo na direção de Alphaville. Acho que agora você já conseguiu ver direitinho, né, Marcão? Sim, sim. Ou seja, quem passa por aqui já deve ter reconhecido as imagens, né, do local. E dá para entender aí, tentar não chegar aqui. Se chegar aqui, Marcão, não tem o que fazer. Paciência e muita paciência, Marcão. É muita, mas muita paciência mesmo. Acabaram de desvirar o caminhão. Isso aí deve ser aquela madeira, o eucalipto tratado, né, comandante? Deve ser o eucalipto tratado, que não estava preso corretamente, como o comandante Amilton falou muito bem. Mas o pessoal da concessionária já está agindo rápido ali, ó, por conta de todo esse trânsito que o Danilão, mas o comandante Amilton acabou de mostrar agora. E nós vamos acompanhando, porque o próximo passo agora, acredito eu, é retirado do caminhão. Porque assim que eles retirarem o caminhão, que está ocupando todas as faixas aí da pista, aí eles vão conseguir, pelo menos, liberar uma das faixas. E a madeira vai ter que ser jogada ali pelos funcionários da empresa ou pelo próprio pessoal da concessionária, para a lateral, para depois ser recolhida. Atenção, meu povo brasileiro, vou trazer uma notícia urgente, porque tem acidente envolvendo vários carros agora na rodovia Castelo Branco. Nós vamos para o alto agora com o comandante Amilton, que sobreviu o local, porque nesse momento está ocorrendo o resgate. Vejam só, comandante Amilton, o resgate está sendo feito nesse exato momento, é isso? É pela concessionária ou pelo corpo de bombeiros? Pela imagem, é pela concessionária, né, comandante? Exatamente, paramédicos da concessionária. Esse acidente, Marcão, não tem nada a ver com aquele que a gente mostrou agora há pouco. Esse é em Barueri, na Castelo Branco, mais um acidente, sexta-feira complicada para o motorista, Marcão. Ontem você viu que não teve praticamente acidente, teve também acidente, mas hoje está complicada essa sexta-feira, Marcão. Então, mais um acidente grave, né, vários carros se envolveram, você viu que tem serragem no chão, muito óleo, muito aqui na pista, né, como eu estou estudando agora há pouco, os carros já foram retirados daqui. A outra vítima está sentada aqui, olha, outra vítima sentada, duas vítimas pelo menos nesse acidente, duas unidades de resgate da concessionária, ele está melhor, o atendimento é sempre feito primeiro para aquele que está em pior situação. Agora esse outro vai ser atendido também e agora vai complicando, né, Marcão? Esse acidente, para você ter uma ideia, é depois da saída de Alphaville, sentido interior, aqui na Castelo Branco, Marcão. Então, vamos lá.